Tito, como você se sentiu hoje? Estou gostando, não é? Espero que eu possa retribuir em campo tudo o que a diretoria, a comissão técnica acreditaram no meu trabalho, espero poder retribuir em campo fazendo gols e sempre ajudando. Estou gostando muito, vou fazer todo o interesse, pode ajudar a equipa. Como é o futebol europeu? Como você acha do futebol europeu? A diferença do futebol brasileiro? A principal diferença é a postura dentro de campo, o futebol europeu exige um pouco mais de marcação e no Brasil talvez o atacante não necessite marcar tanto, mas isso aí é questão de detalhes, é questão de poder acostumar o modo europeu de jogar e acredito que quando houver um entendimento de como o mestre gosta da forma de jogar, acredito que a evolução tanto minha quanto da equipa vai ser muito grande. A diferença é a diferença do ponto de vista tático, com todos os marcamentos que atacam, você deve fazer mais perto de um adversário, mas com um pouco eu vou aprender e vou fazer o que eu vou pedir para o entrenador. O que você quer fazer com a Politecnica Iaxi? O que você quer fazer com os primeiros anos? O melhor possível, né? Eu vim aqui para a Politecnica Iaxi tentar deixar na melhor situação possível, né? Se possível, ser campeão é o intuito de todo jogador que vem aqui, eu acredito que tem que ser esse, ser campeão, colocar o clube o mais alto possível, esse é o meu intuito de poder ajudar a fazer história aqui. Espero que vim aqui para a Politecnica Iaxi tentar fazer história e vejo que a equipa tem potencial, todos os jogadores que vim aqui vão fazer diferença, se o nível vai ser perfeito.